Olá meus amados, vou tirar aqui o detergente e não faz parte Bom gente, hoje a gente vai fazer uma delícia de banana, uma receitinha pro canal Espero que vocês gostem É por isso que eu vou fazer, gente, a delícia de banana gelada Porque essa banana aqui, eu coloquei ela pra congelar Ela já estava perdendo, porque eu comprei muita banana Então ela já começou a madurar bastante, então eu vou ter que usar pra não perder Eu congelei elas, olha, estão duras Pra ela não apodrecer mais rápido, entendeu? Então ela tá congelada, então eu vou fazer delícia de banana E é muito fácil, uma sobremesa gostosa, fácil e bem gostosa de comer, lógico, né? O que eu vou precisar? Aqui tem o leite, tá? O leite, gente, é a quanto de eu dissolver o amido de milho Aqui tem o amido de milho, que eu vou colocar mais 3, 4 colheres de amido de milho Aqui tem um copo de leite, tá? Tem o leite condensado, viu? Aqui tem 2, 4, 6 bananas E esse coco ralado aqui que eu vou usar Então é uma receita bem facinha, tá bom? Delícia de banana E eu espero que vocês gostem Se vocês gostaram da receita, deixe joinha E bora lá pro vídeo Mas é nada, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a calda, tá bom? A calda, gente, eu vou colocar aqui Deixa eu pegar uma colher aqui Peraí, um pouquinho só Vou colocar aqui umas colher de, deixa eu ver, umas 3, 1, 2 Umas 4 ou 5 colher de açúcar, tá? O meu açúcar é de açúcar cristal Tá? E vou deixar ele derreter no fogo baixo Então, tá no fogo baixo Vou deixar ele dar uma corzinha aqui Eu vou ter que esperar a banana descongelar Porque ela tá muito, ela tá congelada Agora o açúcar já tá começando a derreter Ele já tá já começando, olha Virar calda Olha, tá vendo? Olha, ele tá derretendo Olha, tem umas pedrinhas aqui ainda Vou deixar aqui, senão comenta eu vou Olha, amada, minha calda já está boa, tá? Agora eu vou colocar a banana Gente, eu vou colocar a banana já Olha, tá comenta eu vou colocar a banana já Olha, agora eu vou pingar um pouquinho de água Porque ela tá muito grossinha Aí Agora eu vou deixar ela reservada, viu? Tá, minha amada? Agora eu vou dissolver o amido de milho no leite E em seguida eu vou colocar o leite condensado, tá? Aqui tem uns dois copos de leite Vou colocar umas três ou três colher e meio de amido de milho Agora eu vou dar uma misturada aqui Pra poder... Antes de levar ao fogo Vou dar uma misturada Agora eu vou colocar um pouco do leite condensado E agora que eu vou levar ao fogo, viu? Se não, se for colocar ele agora O amido de milho vai empelotar Então eu dissolvo ele no leite frio Pra depois levar ao fogo Então Eu vou pôr só um pouquinho do coco Depois quando terminar Aí eu coloco Eu decoro com o coco, tá? Mas agora é só um pouquinho Agora é só mexer, viu? Esperar ele engrossar Pra dar o ponto certinho Então já tá quase pronto Gente, eu vou pôr nessa forma aqui, tá? Essa forma que minha é de prástico Aí eu vou colocar nela Porque vai na geladeira mesmo Eu não tenho forma de... Forma assim de alumínio, não, viu? Só tem só essa de prástico Vou ter que comprar umas travessas pra mim Então eu vou pôr nessa daqui Deixa eu despejar aqui com jeito Agora eu vou acertar aqui um pouco Agora eu vou colocar as bananas A calda da banana Prontinho Agora Agora é só esperar esfriar Pra poder ir na geladeira E depois a gente volta Com o resultado final Minha amada, eu coloquei o coco por cima Eu devido colocar todo... Quando ele tá moro Eu devido esperar dele congelar primeiro Mas eu coloquei o coco O coco tá descendo na calda Mas agora eu vou levar ele Pra geladeira Esperar por uma hora Uma hora e meia Tá bom? Então, até lá Voltando com a delícia de banana Delícia gelada de banana Então já levei a geladeira Tem duas horas e meia Já tá numa consistência boa pra comer Vou mostrar pra vocês Aqui, gente É a calda que eu fiz E esse branquinho aqui É o coco ralado Que eu coloquei aqui em cima Então eu vou tirar um pedaço Mostrar pra vocês E eu vou provar também Olha só como é que eu fico bonito Gente, tá bem gelado Gente, eu vou partir aqui Já parti Que a bateria do meu celular Já tá descarregando Olha, gente Que delícia Opa, partiu aqui Mas eu vou colocar E oito pedaço Mas eu vou colocar Gente, tá uma delícia Tá? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe joinha Até o próximo vídeo Tchau, meus amados Tchau